Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Por aqui, Claudino, passando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Então nós estamos precisando de amar o nosso irmão. Estamos precisando de perdoá-los. Estamos precisando de sermos humildes. Estamos precisando de termos um coração bom. Estamos precisando de paz em nosso Brasil. Tudo isso estamos precisando. E só depende dele. Ele é que pode dar tudo isso a gente. Mas também depende de nós. Depende de nós de sermos bons. De fazermos o bem. Ontem eu falei. Dois dias eu falei sobre o negócio do Natal, da missa. Aí ontem eu falei que a missa o povo não deu atenção. Não perdeu atenção. E ligou um rapaz para mim. E aí me disse. Veio com essa pilher. Ele disse assim. Quer dizer Claudino. Que você quer. Que os fiéis deixem de ir ao templo religioso. Eu disse. De jeito nenhum. Quem sou eu para fazer o negócio desse. Para pedir isso. Eu quero que os irmãos. Vá a seus templos religiosos. Católicos. Eu quero que eles vão. Por quê? Tem um dos irmãos nossos. Que tem isso aqui em casa. A Bíblia é sagrada. Mas ela é de enfeite em cima de uma mesinha. Aberta no salmo 91. Tem muitos aqui. Que eu conheço. A Bíblia é em cima. Aberta assim. No salmo 91. Não olham. Não lerem a Bíblia. Então. Eu aconselho. Vá na igreja. Ou o padre. Ou o pastor. Vá ouvir a palavra. Vá ouvir aquela pregação religiosa da igreja. Certo que você negra. Você vê muitos amigos. Vê muita gente. Mas o intuito não é tanto é ver gente. É ouvir a palavra. Vá ouvir a palavra de Deus. Vá ouvir a palavra da Bíblia. Já que você saiu de casa. Para ir para a igreja. Para ouvir a palavra. Escuta a palavra. Se concentre no que o pregador está falando. Se concentre. Escuta a palavra. Se for possível. Se você estiver em casa. Abra a Bíblia. E olhe. E confira o que ele disse. O ideal é esse. Você vai no seu tempo religioso. Você quer falar com o Jesus. Ele fala todo dia. Em qualquer canto. Mas vá no templo lá. Escuta a palavra. Você tem a Bíblia. Tem prevista de ler a Bíblia. Não tem interesse. Tem Bíblia só por enfeite. Tem muitos que pegam a Bíblia. Todo dia lê. Todo dia. Uma, duas, três páginas. Mas tem muitos que não pegam. Junto é pôr ele em cima da Bíblia. Ela aberta. No Salmo 91. Ela aberta lá. Aí você. Às vezes não é nem a fúria dela. Serve de que essa Bíblia aberta? Não serve de nada. Então vá na igreja. Ouvir a palavra. Escuta a palavra. Cumpra a palavra. Não quero entrar ninguém da igreja. Quero que você vá. Agora vá na igreja com fé. Vá contrito com Jesus. Vá com o coração humilde. Vá pronto para captar toda a palavra. E botar em prática. Não vá olhar a roupa de ninguém. Não vá olhar o vestido. Nem a camisa. Nem o sapato. Nem o calçado. Nem o cabelo. Nem o brinco. De ninguém. Vá escutar a palavra. Vá ouvir a palavra de Jesus. Isso é mais importante. Porque tem muita gente. Pode falar com o heavy mint. Se quiser ficar. Não tem problema. Mas que muita gente vai para fazer um desfile. Como que fosse para um desfile de moda. Muita gente vai para reparar fulano. Ah, eu queria ver. Eu vou para a missa para ver fulano na missa. Porque eu não ligo para ela. Aí quando vai para a missa. Vai ver aquela pessoa e vai conversar. O padre ou o pastor falando. E você. Sim, mulher. Não sei o que. Não sei o que. Ouviu o que. Não ouviu nada. Está se chateando. Pode chatear. Eu tenho que dizer. Eu estou vendo. Eu estou sentindo. Muitas vezes eu vou à missa. O padre falando. E a pessoa dá um tal de dizer assim. Vamos parar aí. Um pedacinho aí. É conversando com outra pessoa. Faz dias que não se virem. Aí vamos botar a conversa em dia. No banco da igreja. Conversa depois da missa. Depois do culto. Mas aconteceu comigo já. Ou eu saio do canto que eu estou para ouvir a palavra. Ou eu não me escuto. Porque eu não deixo. Ou dois homens. O que quer que seja aqui. Estão de um lado conversando. E para aí. Para aí. Para aí. Para aí o padre falando. O pastor falando. Eu não escuto. Nem você deixa eu escutar. Quer conversar. Deixa eu terminar a missa. Vamos lá fora e conversa. É muito mais produtivo para vocês. Mas vá para mim. Se eu inclui na missa. O seu. O meu. É ouvir a palavra. Eu penso que é isso aqui. Eu vou para ouvir a missa. Eu vou para a missa. Para escutar a homilha. E dar do padre. Os nossos irmãos que estão necessitando da cura. O amigo. Seu Jonas de Araújo. Seu Oliveira. Lá em Antônio Martins. Dona Francisca de Fata Lima Moraes. Lá em Patu. E Gilcilene. Gilcilene. Martins de Oliveira. Lá em Olhado do Borde. Estão pesando muito do Senhor. Muito do Senhor Jesus. E agora Jesus. Você. Que ouviu esse vídeo agora. Se gostou. Curta. Compartilhe. Se inscreva no canal. Me ajuda aí. Se não gostou. Curta-se mesmo. Está com a vida em mim. Curta-se mesmo. E lembre-se. Jesus é bom. Olha que coisa linda que ele dá. Todo dia dá a gente esse presente. Sem não estar aniversariando. Nos dar vida. Que é uma coisa maravilhosa. É a vida que Jesus nos dá. Então. Obrigado Jesus. Obrigado. Agradeço a Deus pela vida.